E aí, bom ou não? Seguinte, aquele vídeo que eu falei sobre a genialidade do combate do dia da parte 3 rendeu um pouco de dúvidas quando eu falei em relação ao tempo parado porque lá eu falei que existe uma leve diferença entre você se movimentar no tempo parado e você saber parar o tempo e aí muitas pessoas vieram me perguntar se o poder de se movimentar no tempo parado não é a mesma coisa do que o poder de parar o tempo e coisas assim então eu decidi fazer esse vídeo para explicar melhor o que eu quis dizer naquele então, bora lá quando eu disse que tem uma leve diferença entre o poder de se mexer no tempo parado e o poder de parar o tempo eu quis dizer o seguinte os dois personagens do universo principal que nós sabemos que param o tempo são Dio e Jotaro consequentemente, na parte 3, enquanto Jotaro luta contra o Dio a gente percebe que ele mais se movimenta no tempo parado do Dio do que para o tempo e por que ele faz isso? bom, o Dio sempre parou o tempo mais do que o Jotaro o Dio começou aquela luta final com a capacidade de 5 segundos e terminou ela com a capacidade de 9 ou seja, mesmo que o Jotaro parasse o tempo dentro do tempo parado do Dio isso é, ele interrompesse a timestop do Dio para fazer a dele como a gente vê acontecer, por exemplo, nos jogos da franquia de Jojo isso não mudaria nada porque o Dio ainda teria mais 3 segundos, no caso dele antes de sugar o sangue do Joseph e mais 7 segundos de movimento depois dele ter sugado o sangue do Joseph para conseguir atacar o Jotaro então por isso que a gente não vê o Jotaro realmente parando o tempo até o momento final da parte 3 porque não faria sentido nenhum se ele parasse o tempo enfrentando o Dio o Dio teria uma vantagem sobre ele, afinal o Jotaro para o tempo por menos da metade do tempo do que o Dio consegue parar e foi por isso que eu disse lá que apesar de serem poderes semelhantes, não era o mesmo poder até porque quando você para o tempo, você está no controle da situação quando você se movimenta no tempo parado, você está movimentando dentro do poder de outra pessoa então é justamente por isso que eu quis dizer que são poderes bem semelhantes, porém não é o mesmo poder a capacidade de parar o tempo e a capacidade de se movimentar no tempo parado são ações derivadas de um mesmo poder, porém um pouco diferentes por conta desse funcionamento que eu acabei de explicar para você eu espero que isso tenha sanado a dúvida que eu acabei causando em muitos de vocês com aquele vídeo